E é muito importante isso, irmãos, porque nós estamos numa época em que estão dizendo coisas tão estranhas e os evangélicos aceitam qualquer coisa. Mas olha que interessante o que nós aprendemos no próprio texto aqui. Dê uma olhadinha rápido no capítulo 11. Capítulo 11, versículos 13 e 14. Note aqui, o que nós temos aqui é o relato de Pedro do que Cornélio disse para ele. Cornélio disse algumas coisas para Pedro que não aparecem nos outros relatos. Pedro, então, acrescenta aqui alguns detalhes a mais do que foi dito a Cornélio pelo anjo. O anjo disse mais coisas para Cornélio. Parece que a conversa foi um pouquinho maior. E Pedro agora acrescenta mais um detalhe que o texto não tinha acrescentado antes. Olha o que o texto diz aqui no capítulo 11, versículos 12 e 13. Não, o que eu falei? 13 e 14. Estou confundindo aqui. Fala assim, E ele nos contou, aqui é Pedro falando, E ele, Cornélio, nos contou como vira o anjo em pé em sua casa. Ele dissera, Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras, mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. E agora? O que nós aprendemos com esse texto tão simples? Que Cornélio era um homem que dava esmolas, Cornélio era um homem que orava, Cornélio era temente a Deus, e Cornélio não era salvo. Alguém pode explicar isso para mim? Quem pode explicar isso para mim? Vocês conhecem pessoas assim? Vocês conhecem? Irmãos, isso aqui é uma bomba atômica sobre o pensamento do mundo aí fora. É uma bomba atômica. Isso aqui. Isso aqui é assustador e aterrador. Cornélio não era salvo. Por quê? Muito simples. Para ser salvo tem que o quê? Tem que ouvir? Tem que ouvir as palavras de Pedro. Só existe um jeito de ser salvo. Só um. Para ser salvo eu tenho que ouvir as palavras de Pedro e crer nelas. Senão, eu não vou ser salvo nunca. se nós não entendermos isso, nós não entenderemos o evangelho dos apóstolos. Nós vamos abraçar o evangelho que tem aí fora. Que não é evangelho coisa nenhuma. É outro evangelho que o diabo inventou. Que as pessoas inventaram. Criaram na cabeça delas. O evangelho dos apóstolos. O evangelho dos apóstolos. O evangelho de Pedro. O evangelho de Paulo. É o evangelho que diz assim, para você ser salvo, você tem que ouvir. E ouvindo, o que vai acontecer? Você vai? Crer. A fé vem pelo? Ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Cristo. Sem isso, Cornélio, você não será salvo. Cornélio, chame Pedro. Porque você não é salvo. Você vai ouvir uma mensagem. E mediante essa mensagem, então sim, você será salvo. Irmãos, não percam essa perspectiva de vista nunca. Não se iludam. Meus irmãos, nós temos que aprender a lição e temos que divulgar a lição de que ninguém é salvo porque faz o bem. Ninguém é salvo porque faz o bem. Ninguém. Cornélio era um exemplo de vida. Um modelo. Vejam, um anjo apareceu para ele. Ele não era salvo. E o anjo conversou com ele. E o instruiu. e disse, olha, vá até, mande alguém até Jope. Porque você tem que ouvir uma mensagem que vai te salvar. Ele poderia dizer o seguinte, o quê? Eu já sou salvo. Eu tenho, acabei de ter uma visão celestial. Eu faço o bem. Eu dou esmolas. Eu faço orações nos horários certos. Eu já sou salvo. Você não é. Para ser salvo, eu tenho que ouvir uma mensagem e crer nela. Cornélio só se tornou salvo depois que ele ouviu a mensagem e creu nela. Então, essa lição, irmãos, é o deabá do evangelho. Por que o mundo odeia isso? Por quê? Porque isso torna o cristianismo exclusivista. O que é exclusivista? Só quem crê em Cristo está salvo. Isso é visto lá fora como exclusivismo. Isso é inaceitável lá fora. Lá fora, a ideia é a seguinte, olha, o muçulmano, ele vai para o céu porque ele é sincero. O budista vai para o céu porque ele é sincero. O ateu vai para o céu porque ele é sincero. Todo mundo está salvo. Esses homens todos estão no céu porque eles têm suas falhas, mas eles são sinceros. O cristianismo autêntico fala assim, não, só vai para o céu quem ouve a mensagem e crê. Não importa se a pessoa é boazinha ou não.